Olá galera, você está no canal RB Computers, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês a respeito de como está o andamento do lance das taxas das empresas chinesas como o Aliexpress, a Shen e qualquer outra que você possa encontrar aí para fazer uma compra internacional, querendo se dar bem e driblar os impostos, os tributos da República das Bananas. Eu sei que eu estou um pouco atrasado em relação a esse assunto, porque eu não tenho soltado tantos vídeos aqui. Eu sei que a galera acompanha em outros canais também, em outros veículos de comunicação, acompanha com a galera aí que traz as moambas do Aliexpress. Então, eu sei que está todo mundo meio por dentro, mas nesse vídeo aqui eu quero dar os meus 2 centavos porque tem muita gente que está com dúvidas se compra ou não, se já está taxando, como é que está sendo feito e a gente vai tentar esclarecer as dúvidas da galera no vídeo de hoje, beleza? Peço que você se inscreva no canal, acesse a nossa loja aí, rbstory.net, é muito importante que você acesse, entra no nosso grupo de promoções do Telegram, porque além do Aliexpress tem muita coisa lá da Amazon, da Terabyte, muita coisa vale a pena e a galera acaba economizando uma grana forte lá, porque as promoções, principalmente das lojas aqui no Brasil, são muito rápidas, né? Sai, a galera compra tudo e você fica a ver na vídeo, beleza? Então, vamos lá bater um papo sobre o que o Lulinha e o Haddad estão tramando para nós. A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava a 21 dólares vai cair para 16 dólares. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com uma GVG Mall. Então vamos lá pessoal, a notícia mais nova que a gente tem em relação às taxas é Haddad agora fala que haverá digital tax para compras até 50 dólares. Eles tinham dito que voltariam atrás em relação às compras até 50 dólares, mas agora parece que a gente tem uma outra notícia aqui, uma outra informação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa quinta-feira, 20 de abril, que haverá um digital tax, imposto digital para o comércio eletrônico, em compras de até 50 dólares. Ou seja, nem as compras de 50 dólares até 50 dólares vão ficar de fora. Ele afirmou que haverá um plano de conformidade da Receita Federal para o segmento. Para evitar problema, nós vamos seguir o exemplo de países desenvolvidos, que é o que se chama no exterior de digital tax, imposto digital. Ou seja, quando o consumidor comprar, ele está desonerado de qualquer recolhimento de tributo. O tributo terá sido feito pela empresa sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional, declarou em entrevista para os jornalistas. Bom, a gente sabe que isso aqui é conversa para boi dormir. Se a empresa está sendo taxada de alguma forma, os caras vão simplesmente aumentar o preço do produto. Isso acontece muito, né? Os chineses, eles são espertos pra caralho aqui do AliExpress. Não parece que eles são bobos, não. Principalmente quando envolve grana. Recentemente eu comprei a 6800 XT, que é uma placa com custo-benefício absurdo. A placa da Lookbit está lá no nosso site ainda. O chinês estava pagando comissão, normalmente, a loja da Lookbit. Provavelmente quando eles viram que estava tendo muito acesso, né? Porque estava muita gente comprando, eles foram lá, devem ter procurado. Ah, tem muita gente comprando no Brasil. O que aconteceu? Procura, viram o vídeo lá e, ó, vamos tirar a comissão. E eles tiram a comissão. É assim que eles fazem. Eles conseguem entrar no programa e sair do programa, porque eles pagando a comissão, eles estão perdendo dinheiro. Se alguém já divulgou o produto, eles não precisam mais pagar a comissão. Então eles têm feito isso. Se alguém botar uma taxa ali que seja de R$50,00, de R$100,00 na parada, eles vão com certeza repassar para o consumidor. Você só não vai estar vendo. Talvez você só não vá estar vendo, né? Porque aqui no Brasil transparência é uma coisa complicada. Mas, por exemplo, quando você compra na Amazon, você tem o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é um imposto que facilita toda essa questão tributária, facilita você fazer o pagamento, facilita o governo receber, né? Tudo isso é feito pela empresa, a empresa paga diretamente o governo e o produto, teoricamente, chega mais rápido para você. Lá na Amazon vem tudo descrito certinho, né? Você entra lá, tem lá um produto de R$1.000,00, mais o frete, e você vai pagar os 60% em cima daquilo ali. O produto vai chegar rapidinho na sua casa. Quando algumas empresas enviam coisas para a gente, da forma que é hoje, com todos os tributos pagos, ainda assim demora, né? Mas essa medida aqui, supostamente, visa facilitar as coisas. Eu acho que é uma forma mais justa, né? Porque você tem um trabalho que é feito pelo governo para impedir que certas coisas entrem aqui no Brasil. Mas do jeito que as coisas são feitas hoje, é basicamente impossibilitar que você compre em outros países coisas que nem são fabricadas aqui no Brasil para, de alguma forma, proteger a indústria nacional. O imposto de 60% é abusivo, né? É praticamente você estar sendo roubado e estar achando ok ou estar sendo proibido de comprar. Então, se o governo fizesse uma coisa desse tipo aqui e colocasse uma taxa como é na Espanha, se eu não me engano, o IVA é 20%. Em Portugal, se eu não me engano, é 18%. Alguma coisa assim. No Brasil vai ser 60%. Já que você não vai precisar ter tanto trabalho assim para poder fazer o recolhimento e tal. Toda essa burocracia que é hoje, às vezes o teu produto fica preso lá e você nem sabe. Aí demora um século para te enviar. Envia uma carta para você ficar sabendo que o teu produto está retido lá na alfândega. Então, é complicado. Se viesse uma taxa mais ok, eu acho que não seria tão ruim assim. Mas, dependendo do governo atual, cara, onde eles têm que arrecadar cerca de 115 bilhões para poder ficar ali dentro da meta que foi estabelecida, né? Por conta dos gastos que eles estão tendo. Eu acredito que vem muita coisa aí ainda. Então, eles estão explicando aqui tudo certinho. A Shen, né? Segundo o Haddad. A Shen disse que vai nacionalizar, tropicalizar, né? Como foi feita na Twitch. Eles têm 10 mil funcionários no mundo inteiro. Aqui no Brasil, eles pretendem gerar, né? E gerar não significa que vão ser todos funcionários da Shen. Gerar direta e indiretamente cerca de 100 mil empregos. Bom, o fato é, a gente vai pagar mais. Eu não me importaria em pagar mais se as coisas fossem mais rápidas e mais justas. Se você bota o imposto aí de 20%, ok, né? Eu acho que vai dar para o Ali continuar funcionando. A Shen continuar funcionando. As coisas chegando um pouco mais rápidas aqui. Ou você poder ficar tranquilo de pôr, paguei. Vai chegar na minha casa. Não preciso ficar olhando para ver se chegou, se não sei o quê. Se foi tributado, se foi roubado. Então, se as coisas fossem mais fáceis, não tem tanto problema assim a gente pagar 20%, que já é abusivo. São 700 mil encomendas que chegam por dia de empresas chinesas aqui no Brasil. E só 7%, eu acho, desses pacotes, eles conseguem ser fiscalizados. Então, se você comprou alguma coisa hoje, atualmente, e foi fiscalizado, você deu azar, né? Recentemente aqui, eu comprei duas placas de vídeo, comprei processador, comprei memória, comprei SSD. Tudo passou sem taxa. A última placa que foi taxada foi a 3070, que já tem bastante tempo que eu comprei. Hoje, o governo não tem ainda como fiscalizar tudo isso. Então, se você quer comprar no Ali, eu recomendo, se você está com medo, compra coisa pequena. Processador, memória, SSD. Isso daí está passando tranquilamente, e vai continuar passando. Eu recomendo que você converse com o vendedor e peça para ele declarar o nome corretamente. Porque o que tem acontecido é, muitas coisas têm o nome completamente errado. O cara pega um controle e está declarado como bola de futebol. Os caras estão retendo. Realmente, eles estão fechando o cerco para poder arrecadar mais e coibir que as pessoas consigam fazer essas transações sem pagar imposto. Então, dá para você comprar ainda, só que você corre o risco de ser taxado, como sempre foi. Está tudo basicamente igual. A única coisa que eles estão fazendo é fechar um pouco o cerco. Mas são muitas encomendas, são muitos pacotes que chegam, e os funcionários da Receita, da alfândega, não dão conta de checar tudo. Dependendo da maldade que o governo fizer com a gente, pode ser que as coisas fiquem até melhor. Você vai ter uma segurança a mais. Muita gente diz que não vai comprar porque tem medo de ser taxado. Se a taxa ficar explícita ali para você, olha só, se você comprar uma peça de mil reais, com impostos vai dar 1.250, ou vai dar 1.200. Porque tem muitas vezes que os caras chegam ali, pegam parada, às vezes taxa 60%, às vezes taxa 80%, às vezes taxa 200%. Geralmente, é ok. Você comprar uma placa de vídeo ali, eu fui taxado no máximo em 180 reais. Duas placas de vídeo foram taxadas, a 3070 e a 2060, e foi em 180 reais, 190, alguma coisa assim. Mas já teve gente, pouquíssimas vezes acontece, mas já teve gente ali, do cara pagar com 800 reais, né? Aí você larga o produto lá, manda voltar, e você pega o teu dinheiro de volta, com o vendedor. Então, cara, as coisas podem ficar um pouco melhores, mas eu não acredito que vão ficar, não. Eu não acredito que vão ficar, não. Acredito que eles vão fazer esse digital táxi aqui. Com 60%, sim. E problema é de quem comprava no Ali, na Shen, né? Esses dias eu estava no shopping com a minha futura esposa, a gente vai casar agora daqui a nove dias. E, cara, os preços de roupa, tanto de mulher quanto de homem, é absurdo, cara. É absurdo, 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 você vai lá, uma calça é 250 reais, 300 reais, é uma blusa, uma blusa dessa aqui, é 60 reais, 70 reais. Quando você vai ver na Shen lá, um vestido que aqui é 300 reais, por exemplo, para a mulher, na Shen é 50, 70, né? E quando os caras nacionalizarem isso, com todo o custo do Brasil, você vai pagar mais caro. E ponto final, o governo atual, ele precisa fechar a conta lá, com os 37 ministérios, o aumento do STF, o aumento do judiciário, o aumento dos funcionários públicos, que já começou a acontecer, o federal. Agora vai ter também, Lula já assinou lá, o aumento do piso dos enfermeiros, né? A minha namorada está de olho nisso, porque ela é enfermeira. A gente conversa de vez em quando sobre isso, eu falo, cara, olha, a conta não bate, filho. Não bate ela, pô, mas os médicos ganham pra caralho, o enfermeiro não ganha porra nenhuma. Tudo bem, até concordo, que é uma disparidade muito grande. Tipo assim, enquanto um médico ganha 15 mil, o enfermeiro ganha 2, sei lá, então existe uma disparidade muito grande, mas, cara, eu acho que haverá demissão em massa, caso passe isso, vai ser uma choradeira do cara. Esses caras entraram pra fazer conchavo ali com os companheiros, molhar a mão dos amigos ali enquanto der, enquanto o povo não reagir, eles vão continuar fazendo. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo novamente sobre a franquia de dados na internet fixa. Em 2016, no governo Dilma, muita gente não lembra disso, a gente estava discutindo sobre franquia de dados. Se você comprar lá um plano de internet fixa, de 20 gigas, 30 gigas, 100 gigas, você baixou um jogo, acabou, não adianta você comprar o jogo, se você não tem internet, ele não tem dados disponíveis pra você baixar. Não duvido nada que a gente volte nessa, né? Regulamentação de mídia social, cara, e por aí vai. O povo escolheu exatamente isso, e os caras estão fazendo exatamente o que eles prometeram, que é ter com a vida de todo mundo. Só que agora, o próprio pobre que defendeu, que ia no shopping e via que ele não tinha condições de comprar muitas coisas, e encontrou na Shen, por exemplo, no AliExpress, uma forma de poder comprar uma roupa legal, de poder comprar um periférico legal, qualquer coisa, uma coisa pro seu carro, um farol pro seu carro, qualquer coisa que você for comprar hoje em dia, se encontra na internet. Então o pobre percebeu que ele poderia, porra, eu posso ter acesso a essas coisas. E os caras estão simplesmente sacrificando a possibilidade do pobre ter acesso a muita coisa que ele não tinha antes, pra poder engordar a conta ali, da galera que já viveu a vida de rei, principalmente a galera do judiciário, político, funcionários públicos em geral. Então pessoal, se você quer comprar no AliExpress, eu acho que ainda dá pra você comprar tranquilo. Se você tá com medo, memória, SSD, processador, isso daí passa despercebido. Embora a gente já tenha visto algumas pessoas sendo taxadas em memória. Primeiro falaram que o paperage tinha sido taxado, depois falaram aí que era mentira, eu não sei, ao certo, eu não fui taxado, recebi coisas recentemente. Se você quiser arriscar um pouco mais, dá pra comprar a placa de vídeo. Placa mãe, eu acho que é o que eles encrencam mais. Inclusive eu tive uma placa mãe retornada, da Maquiniste, mas provavelmente veio com a declaração com o nome errado. Então, pela minha experiência aqui, tudo que tá vindo com o nome certo tá passando, coisas pequenas continuam passando, sem taxa, coisas maiores, você pode ser taxado ou não. Então você vai ver, avalia os riscos, e ver se comprar no Brasil não é uma opção pra você, as pessoas compram no Aliexpress por necessidade, não por opção. E o governo não tá nem aí pra isso. Se você não pode comprar aqui no Brasil, eles acham que eles vão arrecadar mais dessa forma. E se continuar esse imposto de 60% em cima, do valor final do produto, que é o produto mais o frete. Se você tiver um frete ali, os 60% entra em cima do valor completo. Na minha opinião, certamente, o tiro vai sair pela culatra, e as pessoas vão simplesmente parar de comprar. Imagina como é difícil você ver uma 6800 XT por R$2.500, e depois você falar assim, porra, agora eu vou ter que comprar por R$4.000, R$5.000, né? Se eu não tiver dinheiro pra pagar à vista, eu vou parcelar, vai pra R$6.000, R$7.000. Quando você podia parcelar antes o valor de R$2.500, pagaria R$2.600 ali parcelado. Então, olha, cara, é realmente demais ainda dar. Minha opinião é que ainda dá. Então, vamos ficar de olho. Qualquer notícia nova aqui, qualquer informação nova, a gente volta pra passar pra vocês, beleza? Não esqueçam de acessar o nosso site, o rbstore.net. Tem muita coisa boa aqui. Se você quiser aproveitar pra comprar a placa-mãe, principalmente B650, cara. Tem a placa-mãe aqui da Gigabyte, absurda, né? A placa-mãe é absurda. Essa daqui, ó, a AX, cara, Precinho que você não vai encontrar aqui no Brasil. Tem muita coisa bacana aqui, cara. Ryzen de sétima geração, aí o 7.000. Só ainda não apareceram os 3D, né? Mas vai aparecer. E 7, 9, 12.700, 13.700. Tem tudo aqui. Placa de vídeo, 6.800, 30.70, 30.80. Tem tudo aqui. Se você quiser economizar. E, cara, o cerco tá fechando. Aproveite enquanto dá. Beleza? Vou ficar por aqui. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.